Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Aqui, deixa eu só contar pra vocês, Zandalari Troll, no último patch que saiu aqui do BFA, Druida, Hunter, Mage, Priest, Rogue, Xamã, Warlock e Warlock. De novo, devagar, devagar. Druida, Hunter, Mage, Priest, Rogue, Xamã, Warlock e Warlock, só não pode ser DK e DH. Monge. Eu não falo monge. Olá. Olá. Monge, essas raças novas serem monge, eu achei meio idiota o Void Elf poder ser monge, mas tudo bem. Agora DK também não faz o mínimo sentido. Eles deveriam ter criado uma classe nova, né, velho? É muita raça nova pra pouca classe. Classe nova é só de duas em duas expansões. Não é tão simples que é uma classe nova também. Não, eu sei que não é, mas eu tô falando que deveriam ter feito, porque, meu, são quatro raças novas. Ainda tem a quinta aí que acharam que é o Vulpix lá. Não, velho, é muita raça. Vai ter, velho. E os Orcs também. É, mas o Vulpera vai ser da Horda, né, gente? Você sabe, né? Se o Vulpera vai ser da Horda, então o Orc vai vir pra Aliança. Gente, o Vulpera, eles estão sendo atacados por alguém lá no território que a Horda tá upando, velho. O Vulpera não é inimigo da Horda, não. A Horda vai tá salvando eles. Tá bom? Então a gente descobriu que o Orc vem pra gente. A Aliança também salvou os Elfos. E eles foram pra Orc. É, se bem que os Elfos de Suramar lá, né? Aquela desculpa lá foi... Você olha pra eles e você fala tipo, nossa, isso aqui vai ser a Aliança. Tipo, não. O importante é que eu vi a Vraikal, não tem muito novo. Ah, eu tô indo pra aí. Ah, mas tem uma coisa nesse jogo, velho, que atrapalha um pouco. O Vraikal vai vir, ele vai ser do tamanho dos outros. Entendeu? Ele não vai ser gigantão que ele é no jogo. É encolhão. Porque, por exemplo, você vê que um humano no jogo é do tamanho de um Orc. Não faz o mínimo sentido, velho. No Warcraft 3, você precisava de 3 humanos pra matar um Orc. E no filme, o Warcraft retrata literalmente como é que os Orcs são. É. Tá ligado? Eles são enormes, grandões, assim, daquele jeito. E agora são fraquinhos. É uma porra nenhuma, você tá louco? Entendeu? Aí... Aí o que é que acontece? Se vier os Vraikal, hein? Legal. Veio. Mas... Vai ser do tamanho do humano, tá ligado? Então... Ou tipo, ele bota ele do tamanho do Night Elf pra compensar, fica um pouquinho maior. Tem que ser mais alto que o Troll. Aí que tá. Mas com a possibilidade de se abaixar pra poder entrar em lugares pequenos. Senão vai virar um Town, né? Tem que morrer aqui. Eita! Tá revocado, velho? Tá escutando música ainda? Tá bravinho, tá? Tá bravinho. 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 Tá jogando muito de Elfo Caótico. Deve ser. 100% putaço. Tá jogando de Elfo Caótico. Aminara, ok? Por enquanto não. Amanhã. Amanhã eu jogo. Paguei o boleto hoje. Eu fiz um Rogue Night Elfo Caótico. Night Elfo Caótico? Não. Elfo Caótico. Night Elfo Caótico. Você ia falar. Nossa, eu vou até gravar isso. Pera só um minutinho. Deixa eu dar aqui. Night Elfo Caótico. Até gravei essa merda. Com o cabelo na frente dos olhos chamado Jack White, velho. E aí. E aí. Bora, bora, bora. Quero logar mesmo. Ah não, velho. Eu tô logado com dois personagens da minha conta. Eu sou o Edri e o Edri. E aí. Eu sou o Edri. E aí. E aí. Nossa senhora. E aí. E aí. E aí. Mas se você não quer deslogar, alguém consegue deslogar ele? Bacana Qual chamada ainda? Manda, tomando cuba e aí dá Se Deus falou Se Deus falou, tá falado Se Deus falou, tá falado Só falta fazer esse trem todo e depois não jogar de DH Aí eu pulo da fonte Mas você já falou que não vai jogar? Você falou próxima expansão vai de Warrior Ele falou que vai jogar de Warrior Tô pensando Você de Warrior Não, não é Warrior, ele quer humano Ele quer jogar de classe humana Mas humano é legal Se eu pudesse Paladino tá chato Sério? Não, não tá chato não Ah, eu não gostei não Eu odiei Paladino Eu escolhi ele quer jogar de DPS no Paladino O Paladino é legal Paladino é legal Paladino é muito chato O meu jeito é que o humano não tem druida então não vai desfacar comigo O bagulho é ser voo de Elfa Então vai ser sensível de Beirão Pois é então, eu queria o humano druida Já tava na hora Ó mano, você podia voltar na rotação do druida lá Desde o Cataclise não joga Tô decepcionado Oi? O Eder desde o Cataclise não joga de druida Tô decepcionado Ah tá O Eder no coração dele ele é druida mano É mano Não admite isso pros outros não Mas ali é Não tem melhor classe velho Que virava... Que virava humano lá O Rogue é melhor classe Coloca o... Deixa eu te coloca aí o caldeirão O Rogue eu tenho no meu feral velho Um abraço, valeu Pô, quem pode pôr de volta a montaria de... Não, não vou colocar o caldeirão agora não Precisa colocar agora velho Não Não Vocês querem o caldeirão agora? Não Cross Tá vazando a TV aí Tá passando Titanic? Tô pronto Velho, esses GM da Blink Essa eu fiquei esperando O GM falando aqui comigo né Eu falei assim Ih, já consertou Aí ele Foi só minha presença Deixa o Coca-Cola paga pra mim lá em Dalaran Nossa Nossa Pronto Obrigado O GM tão bom Podia ter me sumonado pra raid hein Ele falando velho Fala aí Fala aí Invite Dá invite Boa sorte Se for ali, espero que seja wipe Que isso Divertindo meu ali e morrer Ah Que isso Ah vai Caldeirão Microfone aqui Vai colocar a caldeirão Cadê a caldeirão Caldeirão Cadê caderão Cadeirão? Quem é? Só se for pro Guinomamente né, Cadeirão Não Não Cross Jack, será que ele vai participar das doações pra poder usar fist e Cadeirão e Runas, essas coisas assim? Vou lá ver 70 isso Sessenta hours do Akan Nossa senhora, nem brinca Tem uma disponível já online, mas eu não recomendo ver não Dois, um, Itan Ninguém lembrando de contar pro Itan, tadinho Problema dele Olha esse lendário como é uma delícia Olha como vai o menino Racha, versatilha de pra trás, gente Ei, povo zoado Todo melee no outro e o outro no melee Delícia, peguei meu Meu buff aqui de boas Cone of death Cigar 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 Quem? Vai pra trás, vai pra trás Eu tô precisando de muito buff Aqui, vou até pegar outro só por causa disso Aqui, dois stacks Cross, depois de você tomar aí, vou pegar Peguei Os invisíveis vão ter que dar a volta Opa Tancando aqui sem forma de urso Ai, moço, dá o buff e a gente acaba a bagulha Obrigado Agora que eu quero pegar esse buff Eita, cagado Beliça, três buffs, velho De quatro é mais gostoso De quatro é mais gostoso De quatro é mais gostoso Ah, de quanto de grãs? Nós vamos passar com três buffs só? Não vai pegar quatro, não? Tá bom? O DPS da galera tá bom Prefere de quatro? Pulo ou? Eu prefiro Claro, é mais gostoso Cê sabe Eita Ai, beliça Eita Não, 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 leva pro Caveira, velho Pro Caveira Tá, deixa o leve, deixa o leve Deixa o leve Vai, vai você pro verde, cross Vai você pro verde Isso Ó, o trinquete procurou Pode voltar, velho Aí tonta Fica com ele um pouquinho Ah, foi na hora do burst Tomar no cu Na hora do burst é pra tomar no cu? Entendi Que delícia, é claro Hora do burst Entendeu? Sai daí, sai daí, sai daí Ah, tá de boa Corre mesmo Não, sou eu, sou eu, sou eu Cuidado, não fica no meio da sala Se não tiver explosão Todo mundo Time answers to me Time answers to me Vou curar o Ted aqui, ó PÁ É nóis É nóis Porém, Deus Eu quase fui aquele meme Passou de fase Eu com a bomba Daí, aquele meme do velhinho Fazendo assim Guess I'm gonna die F***, né? F*** me, né? F*** me, certo? Cadê? Cadê o das adagas? Cadê? 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 Já? Foi embora Tá aqui, tá aqui, é nóis É, pois é Ah não, vou ali não Não, o das adagas não foi embora não É, quando for no herói com o nego interrompendo a coisa errada Deixando o cara com o buffzinho de não poder ser interrompido vai ser uma delícia Não dá muito dano não Só se passar uns dois aí é sacanagem Caralho, cês tão batudo, hein? Let's go out Bata tanque, hein? Bata tanque, hein? É, mano Ó o Cosmic Beacon aqui, alguém interrompe Eu não tenho interrompo, não Boa Né LFR, não? Acho que sim, galera LFR? Nunca nem vi Ah não, né LFR não, tá todo mundo vivo Eu hoje cogitei entrar no LFR Aí depois tomei um café e falei eu tô pra ela A gente te ajuda pra isso, você sabe? É, então Aventei ali e peguei mais um poste no caldeirão O maior amor, chindeiro Nani? Ah, LFR todo, o Wipe aí, todo mundo morrendo NÃO Oh my god, eles mataram o Kenny. Vocês bastards! Vocês bastards! Vocês campeões! Lutem para salvar o seu mundo! Eita. Cuidado. Opa, interrompi sem querer, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Aproveita que tá embaixo e eu fiquei aí pra pegar o buff. Obrigado. BL. Eu usei o interrupt pra dar um mini-chard pro boss, esqueci que ele tava castando ali. Foi mal. 4, 3, 2... Bate na off de longe, galera aí. Pode tantar. Pode sair, pode sair, pode sair. Caralho, o Trinket proca... Cara, ele tá procando pra vocês assim? Tá. Caralho. Mas eu proca bastante. Porra. É que a gente já tem bastante gente do nosso corpo. É, velho. Tipo, tá trocando bonito, velho. Óbvio, gente. Ninguém se matou aí pra não pegar o buff, cara. Olha lá. Não tem buff não. O Trinket tá procando toda hora aqui, ó. Procou de novo, velho. As tulam. Tem que saber melhor queja o buff. É muita igreja. Mas aqui o Andy genial pra fazer aqui, ó. Por ou por que eu me dicas. Não, por que eu sinto OK. Eu sou contra o trinket, que me dá em gente, os trinket pra não pegar o Surgeon né? Isso aqui está naima. Queigma, me ma ti ma ti ma ti ma. Que slash coming. Sou Flash пре Mai. Las nos otras. Olha que faça isso aqui, já sai muito ó. Os Estados Unidos dascksenheim e Jurchwell. Não sabe se você? Beta de Miguel, filho. O Lou, a Lobby. Ele falou de buff e o Demetrio ficou triste porque ele tomou nerf de 6% em duas skills hoje, né? Tomou nerf, Coginho? Sim. O Coginho não. A Hunter Meme tomou buff de 3% em tudo. A Orlok teve, acho que foi no Corruption e no Agony, 6% a menos de 10. Delícia 985, trinket velho. De 10 pra 3. O meu tá 990. Esqueci de trocar o lote. Jura por Deus que você fez isso? Tá de sacanagem, garna. Quem quer, quem quer. Eu vou passar tudo de graça aí da NJ. Sou um Mena, meu irmão. Você veio tudo 940. Nem vi o que veio. Nem sei o que veio também, não. Apareceu nada aqui. Vem o pescoço que pra gente é bis, ô... Caniatos. Ué, e vocês não estão com o Adon, não, gente? Eu não tô, velho. Ó, eu dei a NJ no bagulho errado, velho. Não era no Arcana, era no Vital, tá? Por que tem um monte de gente que tá com o Adon que não tá instalado? Porque eu só ativo ele no Heróico. Ah, meu Deus. Fica-me fudendo o Juízo no normal, esse Adon, velho. Aqui, vem reload aqui. Não dizer nada, mas o Aegis fudeu a vida de todo mundo. Eu vou botar aqui, velho. Eu não quero nada dele, né? O Aegis, eu dei meio... É, eu dei meio inspec nesse colar aí, mas eu peguei ele na moedinha. Pode passar pra outro. É que o Blue Jax pode usar o Arcane Torrent. Quem é que tá? Quem é que tá alocado aqui? Pra Paladino, o Arcane Torrent te dá Holy Power. Delícia, velho. Viu, vamos direto pro Agus, né? Ah, o cara fugiu. O Agus tá aqui. Cadê o loot? Ah, o Agra Mar tá derrotado. Não, tá disponível. Não, tá derrotado sim. Tá derrotado sim. Foi erro meu. Eu matei o Agra Mar na semana passada. Ai, caralho. Sai todo mundo. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Fala com o Bigode e ele não manda a gente falar, não? Oi? Não, a gente vai pro Argo. Ah, ele tinha que ter a opção de mandar lá pra trás. Eu já gostei da primeira da primeira racial do... Só pelo nome da primeira racial da Karen do Warfare, eu já gostei. Fui tá perdido chegando no último. A racial de quem? A racial da Karen do Warfare, a primeira se chama Dungeon Dweller. Hummm. Não sei, eu gostei. Não sei, não fala? Ah, tá. Mas se tiver bônus em coisa de dungeon vai ser interessante. Puta merda. Não, deve ter chance de ganhar, ó. Tem as classes que ele vai poder jogar? Sei lá, Artifact Power, só paladino. Essas coisas. Ainda só tem paladino, é isso? Quero saber... Não, ele só vai poder ser paladino. Nooo. Eu pedi do vai, cara. Porra, imagina. Eu quero um Vrykau também. A gente, a gente sabe que o Warrior vai poder ser, porque todas as raças do jogo podem ser Warrior. E Hunter? E se eles são paladinos, eles vão ser preços também. E raça que não tem guerreiro. Qual? Qual raça não tem guerreiro? Qual raça não tem guerreiro? Não, não, peraí. Às vezes ele tá sabendo... Às vezes o Dementor está com algum datamine aí. Qual é a raça que não tem? Guerreiro. Das quatro rovas que saíram, não tinha uma que não tinha... Não, todas tem guerreiro e todas tem Hunter. Vamos mudar. Todas tem DK, eu acho, também. Não, não é um banho. Tem que fazer o comando, pô. Mas o DK também... Pra cima L, pra baixo R, pra trás, pra frente A, Y e A. O DK não teria sentido ser DK. Esse é do Street Fighter, velho. É isso que o povo tá pedindo, mas a Blige não quer. Mas o Batman não quer. Hã? Mais ou menos. Ué, se o Artas ele matou um monte de gente por aí e começou a ressuscitar a galera, os Dakarans vão estar no meio do caminho. Beleza, mas qual o sentido? O Artas já morreu... O Artas já morreu há quantas expansões atrás? E aí de repente... Não precisa do Artas, caralho. O líder da ordem dos DK tava levantando gente moto agora pra... De quarta geração, seu caralho. O quarteto fantástico lá dos DK, mano. Os DKs que a gente joga são de terceira geração, os DKs que ele tá levantando são de quarta geração, caralho. Vai ler um livro, porra. Mas se passa a jogar o de quarta... E daí é DK do mesmo jeito, mano? Puta, a blusa de pode virar. Não, eu quero uma... Ó, tecnicamente, tecnicamente... Que é o que ela fez com o Dauro, hein? Tecnicamente, o DK que você é, você é um veterano da terceira guerra. Todos os outros depois é depois. Mas é DK do mesmo jeito, velho. Não é, não. Todas as gerações de DK são diferentes, meu querido. Curta e siga as nossas redes sociais. Elas estão na descrição deste vídeo. Se você quiser falar comigo, estou 24 horas online e respondo o mais rápido possível. Se você for um cara legal, podemos conversar e quem sabe jogar alguma coisa juntos.